Para descascar o limão com a colher, você dá uma talhada dele com uma faca ou qualquer outra coisa e você começa a chuchar a casca dele, forçando sempre para fora. Tem que ter um cuidado especial aqui no talo do meio, fazer uma força extra, mas ela sai fácil. E só em alguns segundos você tem o seu limão pronto para a caipirinha, do jeito que deve ser.